Olá meus amores, estou aqui outra vez. Vamos fazer mais uma receita. Desta vez vamos fazer pernas de cabrito no forno em vinho tinto, que é delicioso. Vamos começar, não perdemos muito tempo. Eu acho que assim já dá para ver tudo. Hoje eu venho de um avental de Natal, que eu comprei um tiro. E também venho de boné, não sei se já repararam. Olha, já tenho aqui cabrito com duas pernas do cabrito, pôs a marinar desde ontem, com vinho tinto, alho e o sal. Ok? Põe a marinar, um dia para o outro, para ver se fica assim um sabor gostoso, se a carne fica bem gostosa. Então temos que temperar um dia para o outro. Com alho, um bocadinho de alho, vinho tinto, não é vinho branco, é vinho tinto. Vinho tinto, o sal, ao gosto, mas também não coloquem muito sal, para não ficar salgado depois, porque eu vou, depois do dia seguinte, vocês vão dar fervura com um bocadinho de caldo de galinha. Ok? Um bocadinho de caldo, ou quem tiver um bocadinho de sopa de cebola, também é bom. Podem colocar também sopa de cebola, mas eu prefiro um pedaço de caldo de galinha, que é melhor. Pronto, já tenho aqui o caldo, já pus caldo de galinha, já adicionei a cebola para fervura, uma cebola pequena, cortar em rodelas e uma folha de louro. Agora vamos pôr um fiozinho de azeite, e isso tudo é só mesmo para fervura. Depois vamos preparar um molho, para colocar na carne, já depois da fervura, pôr num tabuleiro, para levar ao forno. Ok, pessoal? E tem aqui batatas para cozer, batatas com casca, porque depois também vai ao forno, com o alho. Vamos já ligar o fogão, pessoal. Vamos lá, ligar o fogão, para dar fervura à carne e cozer as batatas. Fiquei tudo, tudo oposto, tenho a batatinha para cozer. Batatinha, vocês dão um golpe, lavam bem, tem que ser bem lavadinha, para tirar a terra toda. Dá um golpe de faca, um golpe mesmo profundo, da maneira que ela apanha o gosto de sal. Coloquem o sal com água para cozer. Ela não pode cozer muito, também não pode ficar crua. É mais ou menos, porque ela também não vai demorar muito no forno. Como a carne também já vai dar fervura, isso tudo não vai demorar muito no forno. Não vai, não gaste muita luz, nem gaste, porque isso é, já gastámos para dar fervura, para cozer meio, cozer as batatas. Portanto, não vai gastar muito no forno. Então, é isso. Deixamos aqui, mais ou menos, cozida, para depois colocar no forno com um bocado de azeite e alhos. Ok? Para apanhar aquele gostinho no forno. Então, olha, e para o molho? Vamos precisar de massa pimentão, um limão, o alho, o tal alho que eu referi. Isto serve para a carne e também serve para as batatas. O verde que está aí são os coentros, um bocadinho de coentro, só um bocadinho. Ok? Não preciso muito, porque eu no leitão, olha, no leitão, desculpe, no cabrito, vou colocar o asmarino. Ok? Um bocadinho de o asmarino. Vamos usar a pimenta em pó, ou branca, ou preta, ou o que quiserem. O molho é simples, é fácil, é mesmo só para barrar um bocadinho em cima da carne, antes de colocar no forno. Vai ao forno, uma delícia. Ok? Até já, pessoal. Vamos deixar isso ferver, adiantar as coisas. Já vamos terminar o processo daqui a bocadinho. Beijo. A batata já está. Aí. Vamos colocar num pirex. Ela já está quase cozida. Deixa eu já colocar aqui. Agora vamos preparar o molho de alho e coentros. Colocar em cima das batatas. Depois para levar ao forno. Vocês sabem, eu não tenho paciência para garrafas com dozeador. Eu não tenho paciência, olha. Tem que ser assim, devagar, devagarinho. Já está. Preparamos assim o nosso molhinho. Vamos colocar em cima das batatas. Ela depois vai ao forno. Apanhar aquele gostinho do coentro. É tão bom. Eu gosto muito de fazer as batatas assim ao forno. É muito delicioso. O cheiro, o sabor. Tão bom. Mas antes temos que cozer ela com sal. Dar um golpe e cozer com sal para ver se ela apanha aquele gosto de sal. Vamos pôr mais um bocadinho de azeite. Esse azeite, mesmo que vá em excesso, dá para aproveitar o azeite, colocar num frasco e dá para depois voltar a comer a mesma. Com bacalhau, com peixe. Fica bom na mesma. Deixa que não queima, claro. Se não queimar o forno. Olha, fica assim. Vamos levar ao forno. Vamos pré-aquecer já o forno. A 200 graus. Vamos deixar aqui em cima. No fogão. E agora vamos para o processo da carne. A nossa carminha também já está boa. Aí, já está meio cozidinha. Vamos retirá-la. Daí o jeito. Vamos lá. Com um garfo. Com a ajuda de um garfo. Vamos levantá-la. Agarrar aí nos ossos. Vamos colocar no pirex. Assim. Esse molho. Vamos retirar a folha de louro. Não vamos precisar mais. Colocar o molho. No jarro. Vamos colocar. Duas colheres. De pimentão. De pimentão. De massa de pimentão. Aqui. Massa de pimentão. Colocamos. O resto. Do alho. Aí deixa-me puxar um bocadinho a câmera. Pessoal. Para ver se vocês conseguem ver melhor. Isso. Acho que assim já conseguem ver melhor. Com um bocado. O resto da. O alho e coentro. Não colocamos muito coentro. Porque assim. Como leva o rosmarino. Também tem um cheiro. E sabor intenso. Não convém colocar muito. Por isso. Colocamos pouco. Vamos colocar rosmarino. Um bocadinho. Um bocadinho. De pimenta. Pouco. Se tiver em malagueta. Coloquem um bocadinho de malagueta. Eu também vou colocar um bocadinho Só um bocadinho Porque os meus churros não são muito pra malagueita Tá? Eu vou colocar mesmo só um bocadinho Malaguei Tá aí, uma coisinha de nada Olha Uma coisinha de nada Assim Vai tá o molinho Isso vai ao forno Até secar aquilo já Limão Colocamos um pouco de limão por cima Se não quiserem colocar Também podem colocar no fim Se não quiserem colocar agora Coloquem no fim Também é bom Dá um bom sabor, é mesmo Assumo de um limão Colocamos agora o molinho por cima Da carne Até se molhinho secar A carne já tá bem cozidinha A fervura que damos É mesmo só pra apanhar aquele gostinho A carne ficar com mais sabor Por dentro Procedamos à fervura Convém A conselho A dar em fervura Antes de colocar no forno E agora Regamos com um bocado mais de azeite O cabrito O cabrito como não tem muita gordura Devemos colocar o azeite A vontade Não em excesso também Mas Coisa razoável E assim levamos ao forno Ok meus amores Cheira tão bem Aí o nosso cabrito Agora vai ao forno O cabrito e as batatas Já tem o forno pré-aquecido Deixa eu tirar esses panos Colocamos o cabrito Embaixo Se o vosso forno aquece Embaixo Liguem embaixo também O meu aquece embaixo Mas aqui em cima Já tá aí Vai ficar aí por 30 minutos 30 a 40 minutos E está pronto Porque a fervura só demorou 15 minutos Não demorou muito Só 15 minutos Pra ver se é 10 a 15 minutos Pra apanhar o gostinho E tá a andar As batatas Mais ou menos 5 minutos A fervir Não é ao colocar no lume A fervir 5 minutos tá bom Ok Até já meus amores Só vou mostrar no final Vocês vão ver aí Como é que eu vou Como é que eu gosto De decorar o meu prato Imagina se faço Uma ginástica Assim Para decorar o prato Eu gosto de fazer Assim Ponho aqui Um bocadinho De cenoura Uma cenourinha E depois Como não pode faltar Na nossa carne assada Limãozinho Não é gente Não pode faltar limão Vamos fazer mais outra Mariquice Vamos fazer assim Já tá aqui o nosso prato Tudo bonitinho Umas folhinhas Já tá Voa lá Já está meus amores Façam lá em casa Sigam a mais 5 Não se esqueçam De convidar os vossos amigos Não se esqueçam De subscrever Deixem lá o vosso registro Sigam a página Façam lá visita Ao website Quem quiser conversar Comigo No chat Do website No website No chat Da página Eu estou disponível Ok Para alguma dúvida Alguma pergunta Que quiserem fazer Como eu já tinha dito A carne Tem que estar a marinar Um dia para o outro Um dia antes No vinho tinto Com bocada alho Sal Ao gosto Também não exagera no sal Que vai levar um pedaço Do caldo de galinha Por isso Não convém colocar muito sal Então É isso É que dá O nosso prato Ok Beijo grande para vocês Adoro-vos Ama Abora-vos Tchau.